Você foi aluno de alguma turma de segunda fase para o 34º Exame Unificado da OAB aqui no JUS21? Então eu tenho um presente super especial para você. 100% do valor que você pagou na aquisição do seu curso de segunda fase agora está disponível em créditos para que você possa adquirir uma das nossas pós-graduações. É isso mesmo que você ouviu. 100% do valor que você pagou na aquisição do seu curso de segunda fase lhe será devolvido em cashback sobre a forma de créditos para que você adquira hoje mesmo uma das nossas pós-graduações. Mas dois detalhes são muito importantes. Essa oferta exclusivíssima só vale hoje e amanhã, dias 25 e 26 de abril de 2022. E você só consegue esse crédito exclusivo através da nossa central de atendimento via WhatsApp, que é esse número que está aparecendo em tela para vocês nesse momento. Manda uma mensagem para esse número. Diz qual turma de segunda fase do 34 você fez no JUS21. Os atendentes lhe pedirão e-mail cadastrado e CPF e automaticamente você receberá 100% do valor pago na segunda fase de crédito para adquirir e começar hoje mesmo a nossa pós-graduação.